Presidência da República Casa Civil Subchefea para Assuntos Jurídicos Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente Título III da Prevenção Capítulo e Disposições Gerais Arte 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Arte 70. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir fórmias não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, e, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos, segunda, a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, terceira, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, quarta, o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente, v. A inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo, sexta, a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Arte. 70. B. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se refere o Arte. 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus, tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível, na forma deste estatuto, o injustificado a arite e ardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Arte 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Arte 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Arte. 73. A inobservância das normas de prevenção importará a irresponsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei. Capítulo 2º da Prevenção Especial Seção I Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto, juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Sessão 2ª Dos produtos e serviços Art. 81 é proibida a venda à criança ou ao adolescente de, e, armas, munições e explosivos, 2ª, bebidas alcoólicas, 3ª, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida. 4ª, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, vê, revistas e publicações a que aludiu a arte. 5ª, 6ª, bilhetes lotéricos e equivalentes Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3ª Da autorização para viajar Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16, 16, anos poderá viajar para fora da comarca onde lhes há e desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Primeiro a autorização não será exigida quando a. Tratar, se de comarca contiguada a residência da criança ou do adolescente menor de 16, 16, anos, se na mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região metropolitana, b. a criança ou o adolescente menor de 16, 16, anos estiver acompanhado, 1, de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco, 2, de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Segundo a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Art. 84 Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente, e, estiver acompanhado de ambos o s. Pais ou responsável, segunda, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente, pelo outro através de documento com firma reconhecida. Art. 85 Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nasceu e nem ela poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Amém. Amém.